O acesso à internet por crianças e adolescentes espalha as desigualdades do país. Segundo o levantamento, só 34% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos das classes D e E acessam a internet nas escolas. Nas classes A e B, este percentual sobe para 56%. Só 8% das crianças de 9 e 10 anos usam a internet no ambiente escolar. Entre os 11 e os 12 anos de idade, este percentual sobe para 36% e chega a 68% entre jovens de 15 a 17 anos. A pesquisa foi divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil e feita com mais de 2.500 crianças e jovens, além de pais e responsáveis, entre junho e outubro do ano passado em todo o país. 97% das crianças e jovens dizem que o local onde mais acessam a rede é em casa. Mas a qualidade da conexão varia muito. A velocidade é sempre ruim para 39% das crianças das classes C e D. Já entre as classes A e B, este problema atinge apenas 18%. 96% das crianças e jovens acessam a internet pelo celular. 82% dos entrevistados das classes D e E afirmam que o aparelho é a única opção de acesso. O percentual é de 49% para as classes C e de 21% para as classes A e B. As redes sociais mais usadas por crianças e jovens de 9 a 17 anos são WhatsApp, Instagram e TikTok. As atividades na internet mais acessadas são música, depois vídeos, filmes e séries, pesquisas para a escola e envio de mensagens. 79% dos jovens dizem que tomam cuidado com o que falam ou postam na internet.